Oi, gente! Faz pouco mais de um mês que o Brasil não fala de outra coisa. As matérias do The Intercept Brasil que expuseram a farsa jurídica responsável por prender o presidente Lula e impedir que o PT voltasse ao governo. O ex-juiz Sérgio Moro e o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, estão protagonizando o maior escândalo político dos últimos tempos. Mas você está entendendo por que isso tudo é tão grave? No vídeo de hoje, a gente explica as 13 primeiras denúncias do Intercept, matéria a matéria. O Minuto da Estrela, especial Vaza Jato, está começando. 9 de junho de 2019. Nesse dia, tivemos três denúncias. Na primeira, a gente soube que Moro sugeriu a troca de ordem das fases da Lava Jato, cobrou novas operações, deu conselhos e pistas aos procuradores, além de antecipar decisões. A revelação só provou que o juiz agiu ilegalmente no julgamento que levou à condenação de Lula, no caso do apartamento Triplex. Na segunda matéria, a gente viu que, em chats privados, procuradores reagiram indignados ao saber que Lula falaria Folha de São Paulo e celebraram quando a ação do Partido Novo impediu a entrevista. Isso é grave porque os procuradores agiram por motivação política, combinando formas de impedir que Lula desse entrevista durante as eleições. A fala do ex-presidente ajudaria o então candidato petista Fernando Haddad. E Moro e sua turma estavam fazendo de tudo para impedir o PT de voltar ao governo. Na terceira denúncia da série, o Intercept mostrou que Deltan Dallagnol estava inseguro quanto às acusações contra Lula horas antes da denúncia no caso do Triplex. Ou seja, a própria acusação sabia que não havia prova contra Lula e que ele era inocente. No dia 12 de junho, mais revelações. Na quarta matéria, saiu a denúncia que Dallagnol falou para Moro que eles poderiam contar com o ministro Luiz Fux, do STF. A reportagem também mostrou que a Lava Jato recebia suporte do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Os diálogos mostram que os procuradores e o ex-juiz tinham parceiro no STF e que respondiam de alguma forma aos Estados Unidos, o que pode ser considerado como traição da pátria. Já no dia 14 de junho, a gente teve acesso à quinta matéria, que revelou que Moro sugeria ao Ministério Público Federal a publicação de uma nota esclarecendo as contradições do depoimento de Lula com o resto das provas ou com o depoimento anterior dele. E que a defesa já teria feito o showzinho dela. Isso é grave porque, além de atuar como chefe da assessoria de imprensa do MPF, a gente constatou, mais uma vez, que Moro agia ilegalmente para incriminar Lula e que ele sequer levaria em conta qualquer argumento apresentado pela defesa, o que ele considerou um showzinho. Na sexta matéria da Vaza Jato, publicada em 18 de junho, a gente descobriu que a Lava Jato fingiu investigar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso apenas para criar percepção pública de imparcialidade. Mas Moro respondeu, abre aspas, melindra alguém cujo apoio é importante. Fecha aspas. Com isso, a gente vê que, muito longe da imparcialidade, parte do judiciário brasileiro foi usado para proteger parceiros e criminalizar adversários. 23 de junho, sétima matéria da Vaza Jato. Procuradores da Operação Lava Jato se articularam para proteger Sérgio Moro e evitar tensões entre ele e o Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, Moro estava queimado com o STF por conta do vazamento ilegal do áudio entre Dilma e Lula. Então, o ex-juiz pediu que Dallagnol articulasse com a PF a retirada de uma lista de políticos com foro privilegiado dos autos de um processo. Tudo isso para que o STF não descobrisse que Moro estava investigando ilegalmente políticos com foro privilegiado. Ou seja, pessoas que deveriam estar sendo investigadas pelo STF, não por Moro. Na oitava matéria, publicada em 29 de junho, procuradores reclamaram de violações éticas de Moro e temeram que a Operação Lava Jato perdesse toda a credibilidade com a ida do ex-juiz ao governo Bolsonaro. Ao aceitar o convite para o Ministério da Justiça, Moro perde a credibilidade até entre os procuradores da Lava Jato, visto que já havia dito várias vezes que jamais aceitariam cargo político. Na nona matéria, a gente descobriu que Dallagnol pediu para que os colegas acelerassem ações contra o hoje senador do PT, Jacques Wagner, para tentar incriminar o petista, poucos dias antes do segundo turno da campanha de 2018. Eles fizeram isso na tentativa de atrapalhar Haddad, visto que Jacques Wagner era naquele momento o coordenador político da campanha do candidato do PT. 5 de julho. A décima publicação mostrou que Moro mentiu ao então relator da Lava Jato no STF, Teori Zavascki, para manter os casos da Força-Tarefa em Curitiba. Além disso, agiu para evitar que o ex-deputado Eduardo Cunha fizesse um acordo de delação premiada. Em conversa com seus colegas do Ministério Público Federal, Dallagnol comemorou um encontro com Edson Fachin do STF em 13 de julho de 2015. As conversas publicadas sugerem que a dupla escondeu documentos e buscava influenciar outro ministro do STF. Em 7 de julho, a décima primeira matéria do Intercept denunciou que procuradores da Lava Jato se articularam para vazar informações sigilosas da delação da Odebrecht sobre a Venezuela após uma sugestão do então juiz Sérgio Moro. Além de afetar a soberania de outro país, de acordo com o site, o vazamento teria, inclusive, gerado risco de vida de ex-funcionários da empresa, procuradores e da própria população da Venezuela. No dia 14 de julho, saiu a décima segunda matéria. Nela, a gente fica sabendo que Dallagnol montou um plano de negócios que envolvia eventos e palestras para poder lucrar financeiramente com a fama obtida por meio da Operação Lava Jato. A legislação proíbe que procuradores gerenciem empresas. As mensagens indicam também que Deltan utilizou os serviços de duas funcionárias da Procuradoria em Curitiba para organizar atividade pessoal de palestrante no curso da Lava Jato. 15 de julho, a gente chega na décima terceira matéria. Nela, o Brasil descobriu que Dallagnol acertou reunião com Moro para junto à Polícia Federal definirem planejamento da Lava Jato. Mais uma vez, é comprovado que Moro era o chefe da Operação Lava Jato e que planejava as ações da Força-Tarefa e até da Polícia Federal. Além disso, a gente soube que Dallagnol sugeriu a Moro desvio de R$ 38 mil de dinheiro público para produzir vídeo a favor da Lava Jato. Moro concordou com o uso do dinheiro. É muita informação, a gente sabe. Mas por isso mesmo, a gente colocou aqui embaixo todas as matérias que apareceram aqui do lado para você ler e entender melhor. O Minuto da Estrela está entrando de férias. Como a gente só volta daqui a duas semanas, ative o sininho para ser notificado quando a gente voltar. Vamos sentir saudades. Tchau e até agosto.